Salve família, nosso tema hoje é o São Paulo do Crespo, Palmeiras de São Paulo, marcado para o Allianz Parque nesta sexta-feira às 10 horas da noite, então quero convidar você para acompanhar o jogo e depois vir aqui para o pós-jogo, hoje tem surpresa, se liga no vídeo. É, vamos nessa, conversar com essa figura aqui, o pequeno polegar do jornalismo brasileiro, nosso querido, meu querido amigo Ivan Drago, companheiro de muitas jornadas no Bande Esportes, e que conhece tudo do São Paulo, até o tipo de grama que tem lá no centro de treinamento, ele sabe tudo do São Paulo e a gente vai falar com ele sobre o São Paulo adversário do Palmeiras nesta sexta-feira já na madrugada, tipo sala especial, 10 da noite começa o jogo, é uma beleza, ele não sabe o que é sala especial porque não é do tempo dele, mas eu me lembro muito bem, Rita Cadillac, tinha umas coisas interessantes na sala especial. Ivan Drago, meu amigo, a pergunta é, o São Paulo do Crespo, agora vai, conta para a gente o que você sabe do Tricolor Paulista. Tudo bem, Massini, antes de mais nada, um abração, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando e batendo esse papo aqui com você, um grande cara, um grande profissional que eu admiro bastante, então para mim é uma honra estar aqui com você, um privilégio. Não sei se você sabe, mas a grama do Morumbi já chegou a ser discutida no Conselho do Clube, se o São Paulo deveria ter uma grama próxima daquelas usadas nas novas arenas, porque o São Paulo encontrou muitas dificuldades para jogar na Arena do Corinthians, na Arena do Palmeiras, na Arena do Atlético Paranaense, ou deveria preservar esse gramado, que já existe, entendendo que esses clubes no Morumbi também encontrariam as suas dificuldades. Então a grama do Morumbi já foi tema no Conselho do Clube. Bom, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um trabalho bastante promissor, eu acho que não dá pra gente concluir absolutamente nada, o calendário tem sido insano, não que o calendário tenha sido uma beleza no futebol brasileiro nos últimos anos, muito pelo contrário, você conhece muito bem o que acontece por aqui, ninguém está preocupado com o espetáculo, mas eu acho que é um começo bastante promissor, dá pra gente ver algumas ideias dele já em prática, o elenco está mais reforçado, com jogadores mais cascudos, então ele tem mais características a seu favor, é um estilo diferente daquele que vinha sendo desenvolvido pelo Fernando Diniz, mas não houve uma ruptura. Claro que criou-se um ranço por tudo que aconteceu na temporada passada e a forma como o São Paulo perdeu os títulos, mas a direção fez um movimento trazendo um treinador que poderia aprimorar aquilo deixado pelo ex-treinador, não houve uma ruptura. É um time mais competitivo, é um time mais intenso, é um time mais objetivo, é um time que tende a ser bastante forte, eu diria chato durante a temporada, mas eu acho que ainda é muito cedo pra gente fazer qualquer tipo de conclusão, meu amigo. Beleza. Bom, Ivan, o São Paulo contratou, São Paulo foi ao mercado. O que é que você vê no dia a dia do Crespo com os jogadores? A aproximação do Nurici, esses jogadores mais experientes que chegaram, como o Éder, por exemplo, o ambiente, fala um pouquinho do ambiente do São Paulo e qual que foi a impressão que o Crespo causou nos jogadores e na direção. Eu acho que... Bom, o ambiente é o melhor possível. Claro que a gente não tem acesso às atividades nesse momento, mas a gente tem buscado muitas informações, é até uma obrigação nossa essa apuração, e o ambiente é o melhor possível. O Crespo, sem dúvida nenhuma, já ganhou o grupo, colocou pra eles o que ele pretende pro time do São Paulo, e todo mundo concordou com a ideia do treinador. Mais do que isso, ele tem sido um parceiro dos atletas. Por exemplo, o Vitor Bueno tem treinado como centroavante. O Vitor Bueno que estaria em tese fora dos planos. Ele teve a preocupação de conversar com o jogador e mostrar pra ele que em uma outra função ele pode receber mais oportunidades. Rodar o grupo. Aliás, as atividades têm sido muito intensas. Todos os trabalhos dados aos considerados titulares, os reservas também têm. Ele tá conseguindo dar atenção pra todos os jogadores. E ele foi muito bem recebido e tem sido aprovado, vamos colocar dessa forma, pelos atletas. Claro que tem o dedo do Muricy nisso tudo. Muricy é uma figura expressiva no clube, tem uma representatividade muito grande. Então, já há um certo respeito e admiração por parte dos atletas. E o Muricy tem ficado muito próximo. Claro que é um momento pandêmico. O Muricy faz parte do grupo de risco. Não pode ficar o tempo inteiro ali próximo dos atletas, mas quando ele pode, ele consegue conversar bastante com o grupo. Então, o Crespo, essa paralisação no Campeonato Paulista ajudou demais o Crespo a ganhar mais o grupo e a mostrar pra todos que tem ideias interessantes que podem tornar o São Paulo mais competitivo nessa temporada 2021. Muito bem. Faz aquela fofoca no bem, se inscreve no canal, curte, compartilha, fala da gente, que é importante. Ao invés de ficar olhando o vizinho, a vizinha, é que eu comprei o carro não, faz a fofoca aqui do canal, que é pra gente poder crescer e seguir aqui trazendo pautas legais e pessoas como o Ivan, que é um grande cara, papai fresco, novinho, tá tudo certo. Ivan, projetando o jogo contra o Palmeiras, nesta sexta-feira no Alias, como este jogo está sendo encarado no Morumbi? É hora de voltar a vencer dentro do Alias? É hora de colocar mais do que qualquer, mais do que o resultado em si, mas de se colocar pra enfrentar um adversário campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, vem aí arranhado com esses dois últimos títulos que perdeu, né? Quanto o Flamengo empatou, perdeu nos pênaltis, quanto o Defensa ganhou fora, perdeu em casa e perdeu nos pênaltis de novo. Como isso está sendo encarado no São Paulo? Porque essa era uma situação que preocupava muito o torcedor do São Paulo até o Fernando Diniz. é aquilo do São Paulo não se impor contra os seus reais adversários. E é por isso que a direção fez esse movimento de trazer os jogadores mais cascudos. O diagnóstico da direção foi que faltou experiência e faltou... Eu acho que experiência é a palavra. Em determinados momentos ou em momentos mais decisivos e mais agudos. por isso que o São Paulo trouxe jogadores mais experientes, cascudos, para suportar ou para que esses atletas possam suportar ou ajudar a suportar momentos mais agudos. Está sendo encarado como um grande teste porque o São Paulo não esconde a sua necessidade de conquistar o Campeonato Paulista porque é um clube que está na fila. Não dá para simplesmente entender que o estadual vai ser apenas um laboratório para as competições mais relevantes do calendário. Não, o São Paulo está disposto a brigar pelo título da competição, a conquistá-la, entendendo que a conquista do Paulista pode fazer com que a comissão técnica ou todos no clube tenham paz para trabalhar no restante da temporada, o que eu concordo bastante. Lembrando que após o Clássico contra o Palmeiras, o São Paulo estreia na Libertadores terça-feira contra o Sporting Cristal. E também o jogo contra o Palmeiras será um teste importante para a gente entender em que estágio está esse time coletivamente. Então, o Crespo jogou com os titulares o jogo contra o São Caetano, 48 horas depois enfrentou o Bragantino um clube de Série A e ele colocou os titulares para serem testados, deu folga para os caras, preservou os titulares no jogo contra o Guarani ontem, quarta-feira, certo? e agora vai com força máxima no Clássico contra o Palmeiras porque esse time precisa ser testado mais uma vez. E o Palmeiras, na opinião da Comissão Técnica, é um time bastante competitivo para testar essa formação, para testar essa ideia que está sendo colocada pelo Crespo. São Paulo entende que ainda não está no nível do Palmeiras, mas pode atingir ao longo da temporada. Então, é um jogo, sim, fundamental. Beleza, Ivanzinho, dá para imaginar uma escalação só como uma suposição? Vamos lá, o time tem sido escalado com três zagueiros, ele não vai fugir disso, Thiago Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo, acho que o Miranda ainda não está 100% fisicamente e por isso não deve aparecer entre os titulares, o Igor Vinícius pela direita e o Reinaldo pela esquerda. Eu tenho uma dúvida no meio, porque quando ele enfrentou um clube de Série A, no caso, o Bragantino, ele fortaleceu o meio com a presença do Luan. Quando ele encarou times teoricamente mais fracos que esperavam o São Paulo no campo de defesa, ele jogou com o meio campo mais leve com o Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Igor Gomes ou Benítez, que no caso contra o Guarani foi muito bem. Então eu tenho essa dúvida, se ele vai com o Luan na cabeça diária com o Daniel e mais um meia ou, no caso, ele pode ir com o Luan, o Rodrigo Nestor e o Daniel Alves mais solto na frente como ele fez contra o Bragantino ou, de repente, ele vai com o meio campo mais aberto. Acho que o Luan vai jogar, tá? Então eu vou escalar. Luan, Rodrigo Nestor e Daniel Alves sem a presença de um meia como a gente está acostumado, Igor Gomes ou o Sara ou o Benítez. Na frente, existe a dúvida do Luciano se ele vai reunir condições de jogo para enfrentar. O Luciano é fundamental na opinião do Crespo, é considerado o jogador mais importante do ataque nesse momento. Portanto, se o Luciano estiver 100%, ele vai para o jogo. Se o Luciano estiver 90%, ele não vai, porque tem um jogo importante na quarta-feira pela Libertadores. Então, para mim, o Luciano só joga se estiver 100%. Se não jogar o Luciano, para mim, joga o Éder. O Rojas jogou no lugar do Luciano, outros jogadores foram testados, mas o Éder tem entrado aos poucos e o Éder tem agradado demais e eu tenho certeza que ele vai se tornar titular do São Paulo. ou no lugar do Pablo ou no lugar do Luciano é difícil. Então, seria no lugar do Pablo. Nesse caso, eu vou colocar Éder ou Luciano pela condição física e clínica do Luciano ao lado do Pablo. Para mim, essa é a provável escalação do São Paulo. Não deve fugir muito disso, não, Massini. Perfeito, Ivan Drago, pequeno colega do jornalismo brasileiro. Meus amigos, o Palmeiras treinou em Brasília, a ideia do vídeo é mostrar como está o São Paulo, o clássico nesta sexta-feira às 10 da noite, mas eu queria mandar uma visão para você, torcedor do Palmeiras, é a seguinte, não cai nessa onda aí de que o Abel estava de férias, que treinador tinha que estar aqui trabalhando, porque, gente, o ano, a temporada que passou foi muito, muito exaustiva para o Palmeiras e para o Abel. O Abel é um excelente treinador, ele erra como eu erro, como o Ivan erra, como você erra também, ele cometeu alguns erros, mas não alimente os animais, não entra nessa narrativa de que o problema do Palmeiras é o Abel, não é, tá bom? Bom, quero convidar você para voltar aqui no canal, sexta-feira depois do jogo tem live, vamos falar muito de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, e aí eu vou falar mais de Abel, de contratações e Palmeiras combinado. Ivan, meu querido, muito obrigado, hein? Volte sempre, a casa é sua. Eu que agradeço o convite, parabéns pelo trabalho e quando precisar estarei aqui sempre à disposição. Sucesso sempre, meu amigo, sou seu fã. Fechou. Ivan Drago, pequeno polegar do jornalismo brasileiro conosco para falar de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Até a próxima. Tchau.